O que? Esse eu não conheço. E aí? Explode logo ele ou detonou? Eu não tenho ideia do que esse ET faz. Nunca vi ele na vida. Já chega de açúcar, me dá. Eu não tenho nada aqui. Obrigada. Você tem um popozão? O que foi que você disse? Que você tem um popozão. O que foi que você disse? 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 O que foi cheias? Apa a vontade de chorar. Espera de compreender. Já era? Eu acho que você não precisa mais ficar por aqui Benjamin, mas que grosseria Meu transporte vai chegar em poucos minutos Enquanto isso, é a nossa convidada Vamos aproveitar para bater um papo E vocês dois podem tirar a mesa, tá? O Vasco cresceu E o impressionar outro alienígena Bom, vamos deixar o vovô se despedir É, mas se despedir de quem? Você não vem, não é? Existe uma galáxia enorme lá em cima Mas no momento, as crianças são o meu mundo E alguma coisa me diz que ele não quer ver a gente vivendo no presente também Cadê a mãe do Ben? Cadê a Gwen? Ela deve estar ocupada dando uma lição em um dos seus amiguinhos, que é o que eu vou fazer com você agora Esse tiro foi péssimo Não precisava ser bom Caracas Vocês idiotas não fazem nada direito? Qual é o problema? Vem aqui e me encara sozinha E morreu Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vir do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Quem é você? A gente acabou com ele E agora eu vou passar a colecionar DNA alienígena Vamos ao museu Não vou deixar vocês irem embora sem levar umas lembranças É, vai ser um longo verão E talvez eu veja você de novo Sabe o que é, Ben? Você parece um cara legal Mas não é o meu tipo A Gwen pirou de vez, é isso que aconteceu Ah, o Ben tem razão Foi tudo culpa minha, vovô Foi eu que comecei Olha, desculpa, Ben Você pode me desculpar? Ah, você bateu com a cabeça em algum lugar? Eu já sei Para fazer as pazes com você Eu vou fazer uma comidinha especial Só pra você Motor V8 Trezentos cavalos de força E o que? Jato de óxido nitroso? Oxigênio líquido Eu adoro velocidade Você gosta de carros? Eu posso entrar no seu se me convidar com jeitinho Eu vou fazer uma comidinha especial 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 Obrigado.